Bom dia! Terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, que está disponível hoje para essa 41ª Bola de Energia. E informando que Bola de Energia vai até o dia... até o dia 44. Hoje é 41? Hoje é terça. Quarta, quinta, sexta... sábado é isso? Não, sexta, né? 41... aquelas... oh meu Deus! Não dava para ter contado antes, povo! Amanhã, 42. Quarta, quinta, 43. Sexta, 44. Então, Bola de Energia vai até sexta-feira. Depois disso, vamos perceber o que vai aparecer. Não estou dizendo que não venham aqui todo dia, daquelas que já acostumou. Mas a gente pode fazer um outro formato, tipo assim, de prática, sabe? Porque eu não quero deixar de praticar. Bem-vindas, meninas! Bom dia, Claudinha! Bom dia, Cris! Bom dia, Ju! Estava tentando ler aqui, ó. Gente, eu estou com o sol aqui do lado. Como pode melhorar? Não tinha outro lugar para parar. Aninha, bem-vinda! Ó, então é o seguinte. Até sexta-feira temos Bola de Energia. E depois, vamos ver qual é o novo... Um novo formato de práticas que a gente vai dar sequência aí, né? A isso. Porque, uau, que mais é possível se já tivemos tantas coisas aí aparecendo. São tantas conscientizações diariamente. Enfim, que é isso. Então, bora lá, bora lá, que hoje o trânsito estava um pouquinho mais chatinho. E eu fiz freque, freque, até que fluiu, né? Mas tem hora que não tem o que fazer. Não tem como passar por cima. Podia, né? Podia dar para ligar algo no carro que você ia assim... Ó, então vai. Quem sou eu agora? Vamos agora destruir, descriar tudo o que a gente já considerou. Sobre quem nós somos, sobre até onde nós podemos ir, até onde eu posso fazer, até... Enfim, quais são as habilidades, quais não são... Ah, eu não tenho habilidade com isso. Eu tenho habilidade com isso. Então, tudo o que tem aí na nossa rede neural, nos nossos sistemas de crenças relacionados ao nosso viver, ao nosso fazer. Que impede a gente de acessar o ser. E essas infinitas capacidades e habilidades que nós temos. Vocês querem agora soltar, cancelar, destruir, descriar tudo isso? Sim, Tati, lindona, bom dia! Olha, eu mandei mensagem para você. Depois dá uma olhada lá. Agora eu não lembro se você chegou a responder ou não. Mas, estou soltando tudo que está aí preso. Oculto, secreto, encoberto. Impedindo a gente de acessar muito mais. De perceber muito mais. De criar muito mais. Então, tudo que não permita que a gente se conecte ainda mais com o nosso infinito ser. Vamos agora soltar, cancelar. Soltar, cancelar. Destruir, descriar. Destruir, descriar. Sim, 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 deixa aí. E percebe você. Percebe esse ser. Reconhece você nesse momento. Agradece por todas as suas escolhas até esse momento presente. Tudo que veio antes disso, gratidão a tudo e a todos. Exatamente como foi. Todos os julgamentos que eu tenho sobre o meu passado. Sobre algumas atitudes que eu tive lá no passado. Que eu considero estúpidas. Que eu não me perdoo por isso. Que eu fico com aquilo. Toda vez que eu lembro de algo que aconteceu. Que eu fiz. Que eu falei. Eu fico nesse estado de... De não admitir isso. Tornando isso um lugar de aprisionamento na minha vida. Porque se eu tenho julgamento sobre essas coisas. Isso me prende. Então, tudo que tem aí. Sobre o meu passado. Sobre as minhas escolhas. Que eu fiz até ontem. Que me mantém nesse sistema de controle. Desse menos. Desse menos. Dessas limitações. Todos os lugares onde eu não estou reconhecendo o presente. Que cada escolha foi. Por mais que causou dor, sofrimento. O que quer que tenha sido. O que quer que tenha causado. Onde eu não estou agradecendo a isso. Porque tudo isso fez parte de quem eu sou agora. De toda essa minha busca do agora. De todo esse meu despertar do agora. De tudo que está aí no cenário agora. E se eu estou assistindo isso. De alguma forma. Eu fui conectada aqui. Então, estou buscando expandir. Ampliar o meu olhar. Então, todos os lugares onde eu não estou conseguindo reconhecer. Agradecer esse passado. E me mantenho presa nesse julgamento. Nessas prisões prismáticas. Sendo controlada por todas essas personalidades que envolvem isso. Vocês querem agora romper com tudo isso. Destruir, descriar, cancelar imediatamente. E atualizar, 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 atualizar. Sim? Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Uau. Deixa aí. O que mais é possível agora? Deixa eu ver. A Tati colocou. Ah, vai ouvir tudo hoje. Ok. E a Cris. Minha internet não está. Não está dando. Ah, a internet da Cris está ruim. Então, o que mais é possível para essa internet da Cris? Faz um cinco, Cris. Daqui a uns um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, 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 cinco. E bora, bora. Agora, já nesse novo espaço. Com mais espaço, né? Mais fluidez. Vamos nos conectar ao que a gente deseja criar. Verdade. Eu sendo eu aqui, o que eu escolheria? Verdade. Se eu estivesse sendo eu aqui na totalidade, o que realmente eu escolheria? Se eu não estivesse anexando julgamentos sobre pessoas, sobre situações? O que, de verdade, eu escolheria criar, materializar? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Vai se conectando com tudo que aparece. Tudo que vem. Já visualiza tudo materializado, tudo fluindo. Como você se vê daqui três meses? Qual é essa versão desse futuro próximo? Como você se vê daqui um ano? Um ano. Como você se vê daqui cinco anos? Como você vê o planeta? Ontem, nós tivemos uma chamada do DEM. Assim, foi uma chamada com a equipe de criação do DEM. Para a gente criar um conteúdo viral no TikTok e tal. E aí, no meio dessa chamada, super recomendo, gente. Está no meu Stories. Acessa lá, vê o nome do e-mail, entra. Vai disponibilizar a gravação. Provavelmente já deve ter ido. A gravação já deve estar disponível. É para praticantes e facilitadores de barras. Até onde eu sei, era para todos. Tanto quem é praticante como quem é facilitador. E assim, foi. Meu Deus. Ele entrou, né? Tinham falado já que ia ter um convidado de surpresa. E já, né? Enfim, a gente já imaginava que ele ia aparecer. Mas, cara, que disposição é essa de, meu, de ir além do que você pode considerar que é o além? Porque a restauração da esperança, restaurando a esperança, que é o programa dele, de 11 dias. Gente, o que é aquilo? Quem não acessou, quem não comprou, é 22 dólares. Pelo amor de Deus. Para de ser louca. Para de ser louca. Está disponível. Você consegue comprar ainda. Você tem acesso a todas as gravações. E assim, ele foi além do além do além. É um trem, assim, que você fala... Caraca. Não é sobre o dinheiro. Porque se você for olhar para a classe que eu já fiz com ele, de 3 dias... Assim, não, pode, 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 porque eu estou querendo comparar algo. Mas, assim, é que é um nível de... ele não tem isso. Então, por exemplo, ah, então eu estou numa classe de 3 dias, que são 2 mil dólares. Ok. Eu estou numa classe, num programa de 11 dias, a disposição de ser e de criar e de ir além, independente. Eu estou numa chamada gratuita, igual ontem era uma chamada. E aí, ele entrou. E, cara, ele trouxe à tona tanta coisa que eu, ó... Eu ia do choro ao riso, assim. Cara, e ele trouxe uma pegada, assim, dessa questão de facilitar e de desanimar e de achar que, enfim... Você começa a reconhecer algumas coisas no cenário em volta, né... De... de... Enfim... Ah, eu não vou, não vou dar spoiler. É... vai lá e ouve. Porque tá... Ficou assim... Nossa, na hora que acabou, tava todo mundo... Então, no meio de tudo isso, a irmã dele, a Sarah Grandneri, pediu pra gente visualizar. E aí, por isso que eu lembrei disso aqui. E ele também, depois, quando ele entrou, porque ela era anfitriã. Então, ela tava conversando com a gente e aí ele entrou e aí eles falaram um pouco sobre isso. Então, nesse processo de visualização do planeta, como você vê o planeta, as pessoas, as coisas fluindo daqui a um ano? E daqui a cinco anos? E a Sarah propôs pra gente olhar pra daqui, ali no futuro, barras nas escolas, em todas as escolas, dentro das casas, como seria o mundo. Imagina se, no intervalo, tivessem ali macas ou cadeiras reclináveis pras crianças correrem barras. Aí, o Dan trouxe na sala de aula, sala de aulas mais amplas, né? Pra que, ontem no nosso bate-papo à noite, eu falei sobre isso. Pra que as carteiras ficassem na frente e lá no fundão, as macas de massagem que eles falam ou cadeiras reclináveis. E aí, as crianças poderiam chegar, às vezes, uma hora mais cedo pra aula, pra poder correr suas barras. E os pais em casa, sabe? Correndo barras, recebendo barras dos filhos. Como seria o mundo, como seriam as relações. Percebam, pra quem já conhece isso, se você não conhece barras, busque um profissional perto de você e receba. Você vai ter noção do que eu tô falando aqui. E pras meninas que estão sempre aqui, o pessoal que consome o conteúdo e que já sabe o que é isso. Só percebam esse senso. Como seria o mundo a partir daí? Porque é essa reação em cadeia. Que as pessoas ficam mais gentis ali no lar. Tem mais espaço, menos julgamento, menos rigidez. Menos tem que. E vai fluindo nos outros relacionamentos. Além da escola, com os amigos, nas outras áreas. Como seriam esses profissionais, essas crianças no futuro? Quem elas serão a partir disso, desse lugar? Então, perceba o quanto isso expande. Pelo menos aqui. É um trem que eu falei, uau, chega a derreter. De tão gentil. De tão grandioso que é. Então, o que mais é verdadeiramente possível? Vamos olhar pra além da conexão com a nossa. Com a nossa versão. Vamos colocar também nesses próximos dias, né? Até sexta-feira. A conexão com o planeta. O que a gente vê do planeta. O que a gente escolhe criar no planeta. Qual é esse planeta? Como a gente gostaria que fosse a vida. O modo de funcionar. Uau! E o que mais é possível. Chegamos no dia 41. Com novas... Novas... Novas formas de criar. Então, deixa eu ver aqui. Bom dia, Vanessa. Ontem pensei em começar a correr barras em meus pacientes. Aí! Isso mesmo, é? Corra as barras deles, as suas e espalhando barras pelo planeta. Ó, então... Bora criar os fluxos de energia aqui com essa bola grandiosa. Que essa bola agora nós temos a visualização desse futuro que a gente deseja. Pro planeta. Pra nós. Pra nossa vida. Ah, e tudo mais que tá aí. Vai olhando pra tudo isso já fluindo. Uau! Que expansivo isso, gente. Caçamba! Uau, uau! Vai olhando pra tudo isso já materializado, já fluindo. Ai! Nossa, a gente vai querer viver mil anos daqueles anos. A gente vai querer ir embora, mas... Mas o que mais é possível ainda? Temos muito pela frente. Uau! Uau! O que mais é verdadeiramente possível pro nosso viver, pro nosso... Então, agora, em total permissão, vai se conectando com tudo e com todos e criando fluxos de energia. Puxa, puxa, puxa energia de todas as partes, de todas as direções. De todo o planeta, de todo o universo. Além, 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 além e além. Puxa mais, 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 mais. Perceba esses fluxos passando por tudo que tá aí na sua bola. Por essa criação desse futuro grandioso pro planeta. Pra nós e nossas vidas, pra tudo que estamos desejando mudar, melhorar, materializar de novo. Visualiza esses fluxos cada vez mais intensos. Mais, mais, puxa, mais, mais, mais. E agora, percebe essa bola explodindo de tanta energia. E essa explosão vai espalhando essas gotas. Por todas as partes, por todas as... Por todos os lugares. Uau! Vai levando essa informação, esse senso de gratidão. Essa alegria que transborda em todos nós. Vai levando essa informação da mudança que a gente deseja criar no planeta. Vai plantando essa sementinha em cada ser, em cada coisa do planeta. Em tudo e em todos. Essa sementinha vai sendo plantada. O que mais é possível? Uhul! Visualiza isso mais e mais. Espalha mais e mais, mais, mais essa informação que hoje tá... Uau, uau, uau. E percebe esse senso de grandeza do planeta se alastrando pra além do planeta, além do universo. Uhul! Uau, 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 uau. Uau. O que mais é possível agora? Até minha barriga respondeu aqui. Uuuu. Ai, que lindo! Gratidão, 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 gratidão. Gratidão a vocês. Todas que estão aqui. Quem vai ver isso no futuro? Então, o que tá disponível pra nós no dia de hoje. É isso. Bora, bora criar o nosso futuro. Bora criar o nosso agora, né? Agora é a hora. E... O que mais? É isso. É isso. O que mais? O que mais? Ó... Sábado, São Paulo. Sábado, encontrinho. Encontrinho das maravilhosas. Em São Paulo, City, Ibirá, mas, enfim, estamos abertas a mais coisas que podem aparecer aí nessa nossa conexão de São Paulo, ok? Então, no sabadão de manhã tem classe de personalidades do processo corporal derretendo as personalidades trancadas no corpo. Pô, o que mais é possível? Eu contei aqui, né? Ontem. Não, sei lá que dia. Disso. Ah, não foi pro YouTube ainda as lives. Mas eu vou atualizar lá. Que eu falo da... Ah, das conscientizações que eu tive com relação ao processo corporal das personalidades que eu tô me auto-aplicando. Diariamente eu corro a energia, né? Eu ativo a energia no meu corpo. E veio clareza. Nossa, põe clareza. Veio uau. Então, o que mais é verdadeiramente possível agora pra todos nós? Um beijo pra vocês. Um ótimo dia e até amanhã. Gratidão. Um beijo pra vocês. Tchau. Um beijo para vocês. Um beijo pra vocês.